MÚSICA 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 Obrigado. 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 Agora, L' престa wonta é? É o colpo de verdade. Talvez. Come é sinistros, as vai assim. Átre coisas. Só corra por dentro. Se eu nace prjas, Come billionemente do cort năm, rolli, Empezamos- É- Empezamos- Bombo não para os estés! Assim o pra perché Fantastico! Se você conseguir vai em direto e vai em direto e vai em direto. Sempre a ver, o peso um pouco dentro, porque devo partire. Porque depois farei uma direto dentro. Deve ter que andar o peso pela direto e vai em direto. Porque este é o ponto de apoio. Porque depois, depois, BAM, BUM, BUM, você pode fazer isso, você pode fazer isso. Depois posso partire com todas as coisas. Mas primeiro, você pode ir para o outro lado. Ok? Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos lá. O que é isso? 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 Quando mais isso? Se vocês viram 1,2,2,2 말씀이, E levam 1,2,2,3,3,4,2,3,3,4,2,3,4,4,3,3,4,4,4,4,5,4,3,4,4,4,4. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que? O que é? 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 O que é?